o capiminho pegar as quinhas e gritar do que você me dá para matar é só pena eu ia dar tirando o sangue só que eu ia ficar mexendo né eu não sei o que eu não tô gravando Olha lá, Lucas, os caras perdidos ali, ó Bandeirão Bandeirinho 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 Bote o 9, assim, ó Aí chega pra lá e vem pra cá, aí vem pra cá, ó Ó, aí errei, tá ligado? Aí errei, rude Aí errei, rude Joliver O cara trava, não, o cara vai fazer Cês curte no lado, gente? Eu custo, não Eu custo, não No lado, eu devia Sonho do cara virar aí no lado Era Minha net do jogo caiu É porque agora ele era Minha net do jogo caiu Minha net do jogo caiu O problema é seu, mano Cê vai botar a cana A última vez foi nesse mapa que cê falou que caiu também Só que não tinha caído, não Então vai Ai, vai Ai, vai Ai, vai Vai, vai Toma um backtrack aí, ó Toma um backtrack aí Já, 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 já Eu não vou nem pegar a clipada desse backtrack não Nossa senhora Passa aí Vai tomar também, ó 360 Tiro no tacar, ó Eu perdi pra testa na mira, gente Eu perdi pra testa na mira Eu preciso me matar agora Nossa, ninja, tá um tiro Nossa, ninja, tá com gelo de estreito, meu baile Ganhou porque não tem gelo Que só disse a memulada aqui Ó, jv e bz em live E bz em live Que bz imo Que bz imo Eu tô em live Diz cum Eu tô em live Diz cum T-ra-na-dam-dam-da-dum T-ra-rum Judá E não sei a memulada aqui T-ra-ra-rum Você tá em live Você tá em live Eu tô Eu tô E não sei Eu tô em live também Eu tô em live também Roubando meu cruque Roubando meu cruque E a sala é agora, Jô? Você sabe isso? Deixa eu ver esse... Backtrack ni best. Calma aí, cachorro. Best nem cricou. Não, todo mundo criou a sala. Sai do grupo, Mô. Calma aí. Sai, sai. Chama a lenda, Mofi. Cachorro, deixa a mão. Não, besta, não é backtrack. Mentira, que eu vou tocar esse laço. Deixa eu só... Então que a gente vai virar farinha. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola, espumante Coca-Cola, espumante Coca-Cola é muito bom Tá bom, Donó Eu não sei nem de quem Que essa mão tá falando Você? Não Ah, da minha tia Não, não é Anda só, anda rápida aí Não vai não, só Agora você me deve Até seu acesso O Zé, eu já tô na sala Eu também não vou sair não Ninguém mandou criar Agora sete anos Muito bom Vai, X1 Tomou a lata Vem comigo Vem comigo Fraco Fraco Tataranã Tá bom, Zé Tá bom, Zé O cara não me deixou jogar a sala Eu vou travar o cara Ei, ei Não Não Zé, tá mea, x2 Atitude, guia Atitude não, atitude não Não, 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 eu nem tenho Não! Não dai! Passa agora! Meu Deus mano! Só tenta cá, faz isso! Salva! Por enquanto, Samuel! Vou fritar esse cara ai! Vou fritar o nóc desse cara ai! Não atira não! Nossa senhora! Corre! Eu tenho nem de baixar pra ficar assistindo! Eu acho que eu to com medo! Eu acho que eu to com medo! Eu já dei um bloco nos dois! Ai ai ai! Pipe! 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 Não entendo! Ô Zé! Eu to correndo! Eu to capimando a terra! Eu to capimando a terra! E aí? Eu não sou! Ah não! A noite é pequeno! Ô B! Me ensina a baixar! Que Zé? Gosto do moinho não? Contou o gosto? Contou o gosto! Não! Tava dentro da bolha! Mentira! Tava pô! Agora ferrou! Nossa, eu fiquei... Nossa, quase eu levo os dois, mano, com 20 de vida, mano. Tá, amorol. Aí você já encheu, foi meu, elefante. Fica aí, come cá, mete, mate. Ah, cê fica aí, gour�ador, vou travar. E por que não vem ele na esquerda? Pra Joaquim e todo mundo ali, regaça cara do outro ali. blood, 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 blood. Uai, vai lá, uai. Se ele for, eu vou. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Não, para lá. Só que ele não tem disposição. Ele não tem disposição. Amanhã, então, eu sou. Amanhã, então, eu sou. Não, hoje, não, hoje. Não, aqui, amor, hoje, meu filho. Amanhã, amanhã, meio sorrachando, todo mundo brigando. Vai fora, mãe. Vem só da Tati. Não, não. Os caras, os caras, os caras, os caras, os caras. Os caras, os caras, os caras, os caras, os caras, os caras. Ah, vai ficar como um maria chique que está brudando. Como um porco. Olha, está valendo, não, mãe. Não, o que está valendo, não, mãe. Não, não. Não, ia para aí mesmo. Não, não é para peidar, não. Não, não é para peidar, não. Vai e molhar para a cara do outro. Sai andando. Vai xingar. Fala que vai fritar o celular. Você vai não? Você não vai não? Aí, ó, peidou, ó. Que corona, meu filho? Vai comprar gift de caça e sai, né? Ah, não. Ah, não. Chamo de infectada. 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 Non adianta ficar calado nie, porque eu só baixei uma vorilla. Vem aqui, vizinho. Só une trava, não, filho. Não. Não quer ver trava, ninho. Não quer ver se fala nem minha. Ó, igual a mim. Eu vou separar de verdade. Eu vou separar de verdade. Você vai lá ou não vai? Você vai lá ou não vai? Vem cá lá parar de cima. Vem cá lá parar de cima. Ah, eu vou. Só vou separar de verdade. Isso é um grano. Vai salvar não é? Vai salvar não é? E tá morto de um lugar. E olha... Tô com a cola aí. 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 Ah Zé, você tá peidando aí. Tô com a cola aí. Tá caçando trava aí. Tá caçando trava aí. Ei! Amanhã eu vou lá e eu vou gravar ainda. Que nem foi. Aham, gente. Tô com a cola aí. 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 Ah, mano. O bagulho deslicenciou sozinho. Ah, Zé, nossa. Nossa senhora. Ah, não. Você vai lá e pronto, mano. Se você não for, não vai é te buscar. Você não for, não vai é te buscar. Mas por que você não vai, pô? Mas por que você não vai? Mas por que você não vai? Tem danos. Você não tem danos. Eu vou x do cubo x1. Ah, fiz que ele é bofininho aí, ó. Acho que o número é 12 aí. Acho que o número é 12 aí. Não vou canter. Não vou canter aqui. Ah, senão eles carregam o pincel de treco. Não vou salvar, 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 não vou salvar Essa tá jogando? Essa tá jogando? Tá. Tá. A salva? A salva? Aham. Aham. Não tá não, era só pra ninguém te falar. Aham, você vai lá tô? Nós busquemos ele lá na casa dele. Aí eu vou de bicicleta, se ele não tem tempo. O que vai rolar? Nada. Nada, mano. Nada, mano. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Quero ver briga. Ah, Zé. Ô, Zé, o cara só me manda mensagem pra corte-scota, Zé. Não manda mensagem pra nada, Zé. Eu pedi corte-scota agora. Sei lá, Zé. Olha aí com ele. O cara manda assim, e aí? Aí eu respondo, o cara vai lá. Bora corte-scota. Manda assim, 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 manda assim. E a luta, Zé? E a luta, Zé? Vai ter não? Vai ter não? Um perdão pro outro. Ah, não. Ah, não. É outra vez com as quadras, mas tá perguntando se eu posso... Completou com as quadras. Completou com as quadras. Aluginão. Aluginão. Vou gols, me ajuda. Peraí. Finaliza não, não finaliza. Finaliza não, não finaliza. Não, se vocês me dão um tiro no cu. Não, se vocês me dão um tiro no cu. Finaliza, finaliza. Caraca. Tá trolando? Foi, fodei. Ai, vinte e dez horas, eu faço quatro pessoas. Não, 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 não. Não, 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 não. É valente, não, 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 não. É valente, não, não. Aqui é o best. Tava eu mesmo. Nem um lado. E... 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 Nós vamos na sexta. Três salve. Três. Três. Ai. Três salve. Os caras puxando. Salve. Vê, que é rico. Vídeo. Vídeo. Ô, ô, Bernardo. E a Arthur, gente. Nós foi quatro contra eles. Na última parte, eles puxaram. A da... A da... Granada. Granada. Perderam? Perderam. Salve aqui, salve aí. E eles perderam ou o que? Eles perderam ou vocês? Não, eles, não. Salve aqui, gente. Tá ligado que... Tá ligado que... Aí teve que pisar granada também. Só que nós ganhamos na... Na bala. Na bala. Tirando um... Tirando um... Tirando um... Tirando um... Tirando um... Aí ficou falando que tá com granada. Que eles não tá com granada, né? Fala lá. Vai matar. Trollando. Ó, não. Ele quer pegar aquele padre que o cara fingindo e fingindo que ele não vai matar eles? Não vai matar eles? Fingindo não. Fingindo não. Eu come... Os caras começam com esse amigo aqui. Não, olha agora. O que eu conheço? O G. Wilson. O G. Wilson. Não tá brincando. Não tá brincando. Pera aí. Deixa a tela esticada aí, rapaziada, na live aí, ó, o que quiser ver a tela esticada na live aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Como é que tá? Como é que tá? Como é que você tá fazendo live? Tô, meu filho, você vai ver a tela esticada aí. Ó, não mata, não mata. Meu filho, tô de 800, 600. Ah, Zé, o cara já passou. Olha no meu live, Vivian. Olha, calma, calma, mano. 800, 600, 600. Olha aí, olha aí. Antes eu jogava 800, 600. Não, eu só fiquei demais. Agora jogamos dois gols. Lucas tá na copa, Ana. Não é pra salvar ou não? Eu não sei se era pra... Eu não sei se era pra matar dele. Calma aí que eu vou arrumar a tela da minha live aqui. Como que você consegue jogar assim? Como que você consegue jogar assim? Não, Gosto. Não, Gosto. Eu não jogo assim não, né? Dropa o kit, Gosto. Eu só mexo no B10. Gosto. Eu jogava assim antes. Não, mas não fazia que tá vendo. O Renato, quando eu gravo, quando eu gravo... Tá, 100 menos, mano. Tremendo. Tremendo. Que que eu tenho que fazer? Quanto que eu tenho que fazer? Para de peidar. Um bobo. Um bobo. Mouse inútil. Um mouse inútil. Um mouse inútil. Ah. Ah. Mouse de uma base 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 de um rei. Eu conheço um cara de um rei Z. De volta de testa tem oito anos. Não sei se é o da minha irmã. É o meu modelo, mas é o rei. Tem oito anos dentro do cara de um rei. Ele joga. Certo. 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 Tá eu sozinha. обota de xílio de házung e textos. O cara assou textos. Eu quero assou textos. O cara assou textos. Só peito. Só peitonça. Nossa língua que foi só peito. O segundo. É só peito. Você me deu só teuchtinhos. Propode, só para capa. Já tem… Boteado, colocou na c...! O que que você fez? Sou morta. Como um bañoВaco. Vamos um boom. how onあるividade, masi que você faça outra... Como esse computador faz uma boa canção. Esse é o comentário que é modificado. Esse é o comentário que é modificado. Nada de mais. Nada de mais. Um queso. Engolante. Como é assim mesmo? Aí, aí. Banido. Banido. Ah, tem um pouco pessoal na hora dele, mas eu não denuncia. Como que é edito? Edito, edito, edito. Eu tenho que cortar os vídeos. Os zex. Os zex. Nossa, minha voz é bom. Que? O que? O que é isso? 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 Você? É um video aqui? Eu não vou mostrar como um vídeo aqui. Deu deão, deu deão. O youtuber, tu acessou, cegu de mobile? Eu mandei o link da lata. Você correu ou não? Olha lá, o cara aqui tosse, o cara aqui toma. Quem? Não, não finaliza não. Não finaliza não. Você mandou seu vídeo em algum lugar? Eu? Eu? Não, não. Não, não. 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 Meu Deus, a vira pra cabeça e passa. Gelo, gelo, beijinho. Como que foi? Como que foi? Aí, emulador, bugou. Fogado por nós. Mentira, sério? Mentira, sério? Tapinho. Tem um de 12 e 9. Testando, eu vou dizer? Ah, não. Ah, não. Tá lá no fundo, já só o que é. Oh, vai me dar aqui, vai me dar aqui. A voz de testa é muito baixa, você vai. Caramba, a maninha tá trolando, na moral. Eu acho que é, eu acho que é, retorno, retorno. Do vídeo aqui, do vídeo aqui. E o O Best em desco? E o O Best. E o o Best em desco? Não foi picnose? Não foi picnose. Não foi picnose. Foi sem querer. Foi sem querer. e aí calma zero me mata não pronto pode matar pode me matar pode me matar olha meu gelo não me mata não me mata não me mata não onde é que tá tapa no outro o peixe e esse cabelinho meio errado aí o que? o que? a textura que o cara tá alvando fica bugado não é bonito não não é nada tá saindo uns 10 segundos de zedê comi anos Coca-Cola 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 O Zê vai ter o ceno vai ter o ceno o 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